Fala galera do canal do Macario, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Macario, sejam muito mais muito bem vindos ao meu canal do Eu Não Te Conheço Então, muito prazer, seja bem vindo, tem um botãozinho aí vermelho caso você queira se inscrever Você vai receber outros vídeos aí também sobre a nossa cultura do arguir Hoje nós temos aqui review dela, lançamento da Zomo Mighty Bae da linha World Experience E cara, eu já vou dar, assim, vamos as introduções aqui devidas, né? Primeira vez que eu fumei esse fumo na minha vida foi exatamente agora nessa puxada que eu acabei de soltar fumaça pra abrir o vídeo E eu não tinha dado nenhum trago nesse fumo antes disso Então calma lá porque eu tô pegando aqui aos poucos Caralho Bom, vamos lá, de mais nada, eu vou falar aos poucos aqui todas as coisas Eu fiz o Roche aqui, ProRuca, Gold School nessa cor azul bebê Fiz o preparo até a altura do pino central, tá? Zomo aí, em geral, tô preparando mais ou menos até a altura do pino do ProRuca Pra conseguir ter um bom controle de calor Sobre o corte da Zomo, né? Por que que a gente prepara dessa forma? Tem um corte aí caramelo, ele é um marrom bem clarinho E ele não chega a ser necessariamente melado, ele tá um pouco oleoso nesse tabaco específico Mesmo misturando ele bem dentro da embalagem Corte bem selecionado, dificilmente vai ter galhos E se tiver também, põe no fundo do Roche, que também não é um problema Relação à proposta, né? Mais tibé, eu já vou falar da proposta Deixa eu ver o cheiro aqui primeiro pra... Cara, a proposta do fumo é chá de yuzu Ou yuzu, eu não sei como se pronuncia especificamente Mas o yuzu, ou... Eu vou chamar de yuzu, tá? Aí, se for diferente, desculpa, mas é isso aí O yuzu, ele é uma fruta híbrida, se eu não me engano Do limão, com tangerina, com grapefruit Então ele é como se fosse um primo de quarto grau De uma laranja com um limão siciliano Uma parada assim, tá ligado? Ele vai um pouco pra essa escala cítrica E não é o tipo de fruta que você vai encontrar com facilidade Aqui no Brasil, por exemplo Não é à toa que o nome do sabor é tibé Porque tem a ver com a China e tudo mais Os monges tibetanos, inclusive Tomam, né, consideravelmente esse chá de yuzu E é a proposta desse tabaco Então, assim, a gente tem que procurar notas cítricas aqui Que lembra alguma coisinha de chá, de repente, talvez No cheiro, eu vou falar uma parada muito louca, assim Ele tem um limão alaranjado aqui Que, tipo, não é necessário Ele não é um limão Mas ele é tipo um limão Ele tem essa pegada meio cítrica Ele é, de fato, no cheiro, assim É um primo de quarto grau de algo cítrico Muito hard, assim Porque ele parece uma mistura de todas essas coisas Só que pensando na mistura de todas essas coisas Existe o fumo Four Seasons Que seria realmente a mistura de laranja, limão Limão siciliano e tangerina Só que não, ele não tem essa pegada de Four Seasons Ele é um pouco diferente O grapefruit dá um... O grapefruit, ele é a toranja, né? Ele é uma laranja turbo, assim Mais encorpada Ele aparece muito legal Só que junto com isso você tem tons de limão aqui Tem a tangerina Cara, é muito cheiroso Eu não consigo pegar necessariamente um chá no cheiro, tá? Não exatamente, pra mim o cítrico ele sobressai Mas vamos ver em relação ao gosto A gente fumar Estamos aqui também com papel alumínio Strong Foil Estamos com três peças de carvão ZOMO My Echo Charcoal está sempre aqui conosco Estamos aqui com Hoover da Triton Pra evitar o melasso descer aqui até o roxo Se você quiser saber mais vai ter um card aqui em cima Prato Triton Comanches Arguile Triton Aurora da linha Full Metal Seja brilho, brilho da resistência Passa a guardinha da luz Mangueira Triton X Vaso de Gord Essa aqui é um tapetinho da Stick Hook Aí eu vou dar uma degustada nisso aqui Não tá pegando, tá, pessoal? Mas é bom tirar um carvãozinho ali Depois dos seus cinco minutinhos fumando Pra evitar dar aquela pegada na garganta Pra evitar queimar, tá? Quando você já consome uma marca de tabaco Um certo tempo, você vai pegando isso Você fala Hum, se eu prosseguir assim Daqui uns dois minutos vai estar queimadinho Então você já tira já pra evitar E vai controlando o calor O mais legal é que a ZOMO me mandou Chegou hoje pra mim isso no correio Então eu moro no Acre Paulista Sempre demora pra chegar Mandaram aqui duas cartinhas E uma delas falou aqui, ó Fala, Du, tudo em paz? Como está a sua vida de quarentener? Nós estamos adorando Sua série de vídeos diários Para nos entreter Enquanto precisamos ficar em casa Obrigado, ZOMO Obrigado de verdade Por lembrar da gente Eu não vou ler todas as cartinhas aqui Mas, pô, vou guardar com muito carinho E obrigado também pelo sabor Vou dar mais uma degustada Cara Eu sinto Ele tem um geladinho Que não é um absurdo Ele é um leve refrescante Mas a questão realmente Do lado cítrico Mano, ele é Tá tudo na mesma família Assim, ó Não sei qual que veio primeiro Se foi o ovo Se a galinha Se foi o zu Se foi o limão Se foi a torã Se foi a laranja Se foi a tangerina Mas Tá tudo ali Ele lembra Ele é um cítrico diferente Eu nunca fumei um cítrico desse, mano E fumando Ele tem uma pequena amarradinha No fundo do paladar Que é um leve amargor Muito semelhante É tipo, realmente Ervas de chá Tá ligado? Então Quando você fuma Na hora que você solta Que fica um retro gosto Lá no fundo Ele dá um leve gostinho de chá Que é bem interessante Então ele fica como se fosse Um chá gelado De algo cítrico Que é quase uma toranja É quase uma tangerina É quase um limão siciliano É quase um limão verde Mas é meio que uma mistura De tudo isso Porque é de uma fruta Que é híbrida Meio que dessas frutas, né? De novo O yuzu é uma mistura De limão Com tangerina Com toranja Então É um negócio muito próximo Realmente da mistura Desses três sabores Num chá Isso é muito gostoso, mano Chegou aqui pra mim também Mais Scotland Só que eu já tinha fumado Essa Tibé Eu ainda não tinha Então fiquei ansioso Pra fazer essa primeiro Mas se vocês quiserem Eu também trago O review da Scotland aqui E eu espero que vocês tenham gostado Se alguém já experimentou Esse sabor Comenta aqui O que achou dele também É sempre bom a gente trocar Essa experiência E pra você que quer Comprar qualquer coisa Pro seu setup Acesse o site Que vai estar aqui embaixo Zagabriaruca.com.br Site oficial Daqui do nosso canal Usa o cupom do Macario Você vai ganhar 7% de desconto Fechou, rapaziada? Não dê mais? Um beijo No coração de todos vocês Esse foi mais um vídeo comigo Tamo junto Xablau é nóis Bora Caralho, é gostoso mesmo